Pessoal, tudo bom? Pessoal, nesse bloco de aulas eu vou conversar com vocês de uma maneira relativamente resumida sobre a estenose lombossacra adquirida. Em outro bloco de aulas vocês vão ver que a gente discute um pouco sobre algumas dessas possibilidades dentro desse bloco, a gente vai falar delas também, mas no próximo bloco eu vou discorrer bem com vocês sobre discospondilite, tudo bem? Então lá a gente vai conversar um pouco sobre algumas possibilidades, tá bom? Mas no momento eu quero falar com vocês realmente em geral sobre a estenose lombossacra adquirida. Gostaria de conversar com vocês e explicar para vocês mais ou menos o que pode acontecer nesses pacientes, tá bom? Não é um quadro assim tão tranquilo, tão simples de se identificar e até mesmo o exame clínico desses pacientes é bastante confuso em algumas situações. Primeira coisa, para quem já assistiu o bloco de aulas em que a gente tratou sobre lesões específicas do nervo femoral e do nervo isquiático, aqui é um momento muito legal de vocês implementarem isso. Por quê? A gente tem que pensar que a síndrome da caldequina é uma lesão associada geralmente a uma compressão na região de L7S1. Em L7S1 a gente tem exatamente a saída pelos forames do nervo isquiático. Portanto, se a gente tiver uma lesão central ali naquela região, a gente vai ter uma lesão de neurônio motor inferior. Talvez um paciente com flacidez dos membros pélvicos, uma flacidez relativamente simétrica. Mas o mais comum em algumas situações, principalmente a hérnia sendo foraminal, ou seja, o disco sendo protuso mais para a direita ou mais para a esquerda, saindo pelo forame intervertebral, o mais comum é que esses pacientes, pessoal, eles apresentem uma pseudo-hiperreflexia do patelar. Lembrem que a gente tem o reflexo patelar como um reflexo com o agonismo do nervo femoral, portanto das musculaturas extensoras, e o antagonismo do nervo isquiático, e portanto as musculaturas flexoras, tudo bem? Então esse paciente é um paciente que mesmo que apresente uma flexão, ele não consegue fazer flexão do tarso, por exemplo. É aquela flexão que ele faz praticamente jogando o joelhinho para frente, acaba não sendo tanto uma flexão em muitas situações. Mas ele não tem o reflexo flexor propriamente dito, porque a inervação flexora não está patente, de maneira adequada. Tá bom? Bom, a estenose lombossacra adquirida, pessoal, ela pode acontecer por diversos motivos. A gente tem uma proliferação, geralmente, de tecidos moles na região da caldequina, ou seja, linha L7S1. E eu quero que vocês se atendem a algumas coisas. Primeiro, geralmente, a estenose lombossacra adquirida, ela é dinâmica. E se ela é dinâmica, é muito provável que vocês necessitem estabilizar esse paciente, estabilizar a vértebra desse paciente, estabilizar os corpos vertebrais desse paciente. Existem diversas opções para estabilização. Vocês vão ver lá na frente que a gente vai falar para vocês de parafusos transfacetários, de parafuso em L7, parafuso em S1 e cimento ósseo, parafusos mono ou poliaxiais no corpo vertebral de L7, no corpo vertebral do sacro. Então, assim, a gente tem algumas opções. Tem algumas opções até com fixação externa, que o pessoal faz principalmente em disco espondilite. Tem a opção de você fazer um pino transilíaco, pegando a lâmina dorsal de L7 para estabilização. Então, são muitas as opções. Eu quero, nesse ponto agora, que vocês entendam o porquê, mais ou menos, acaba acontecendo a estenose lombossacra adquirida. Primeiro, a gente pode ter um pouco de proliferação dos tecidos moles em torno da caldequina. Proliferação da região do ligamento interacuado. Proliferação da cápsula articular. Ou seja, a região da cápsula articular próximo às facetas articulares acabarem ficando um pouco mais proliferadas e realizarem uma compressão dorsal. Uma fibrose epidural do ligamento flávio, fazendo com que a gente também tenha uma compressão dorsal. Geralmente, essa fibrose epidural acaba acontecendo quando nós temos algum grau de instabilidade. A gente vê isso em outras afecções, em que as porções dorsais vertebrais acabam sofrendo uma fibrose, uma proliferação, geralmente associada a uma instabilidade. Podemos ter uma osteocondrose sacral, que não é comum, mas pode acontecer. Protrusão discal. E geralmente a protrusão discal, ela costuma ter alguma associação com uma inclinação vertebral, com uma listese vertebral, associada a uma instabilidade vertebral. Tudo bem? Então, é bastante importante que a gente defina, mais ou menos, o que pode estar acontecendo na estenose lombossácara adquirida, que leva à síndrome da caldequina, e que a gente entenda que os principais causadores geralmente estão associados com instabilidade. E é por isso que lá na frente, havendo a instabilidade, vocês terão que fazer a estabilização. Ou, se você não for, por exemplo, um cirurgião, você for trabalhar com fisiatria, você tem que saber que esse paciente, ele passará por uma estabilização cirúrgica. E por isso você vai ter que pensar um pouco melhor o seu protocolo. Além disso, esses pacientes, além de estabilização, eles passam por uma descompressão cirúrgica. É feito o que a gente chama de laminectomia dorsal. Ou seja, tira-se a lâmina dorsal vertebral, ou seja, vem nessa região e se remove a lâmina dorsal vertebral para que haja descompressão. Eu vou passar alguns slides para vocês agora, só para vocês terem uma ideia. Isso é um esquema do livro Hillary Sharp, de 2005. É um livro muito bom para quem quer estudar cirurgia de coluna. Pelo menos o básico, começar por ele é bastante interessante. Quando você tem uma protrusão discal, por exemplo, a protrusão discal, pessoal, geralmente notem aqui a linha de contraste, notem o disco, o disco protruído nessa região. Notem que existe uma compressão super importante da caldequina. E notem que também existe algo aqui embaixo, que é uma espondilose. Geralmente os locais em que nós temos espondilose indicam costumeiramente algum grau de instabilidade. Tá bom? Então, essas espondiloses ventrais, elas indicam algum grau de instabilidade. Existem teorias que falam que talvez a ideia dessa espondilose seja tentar unir os dois pontos para gerar alguma estabilidade e tudo mais. Mas assim, são teorias meio escuras ainda para a gente tomá-las como certas, tá pessoal? É teórico. Tudo bem? Então, a estenose lombossacra adquirida, geralmente a gente acaba vendo uma instabilidade vertebral, que por conta dessa instabilidade vertebral a gente tem protrusão discal. E aí, secundária protrusão discal, nós temos compressão da caldequina. Às vezes, além dessa compressão ventral pelo disco, nós temos proliferação da região do ligamento flávio. E a gente acaba tendo uma compressão dorsal e ventral. E às vezes também, por conta da subluxação das facetas articulares, por conta da instabilidade articular, da proliferação da cápsula articular, às vezes a gente até pode ter uma proliferação em torno das facetas, fazendo que a gente também tenha uma compressão dorso-lateral da caldequina. Tudo bem? Então, notem que alguns pacientes vão apresentar uma instabilidade vertebral, uma listese vertebral, e por isso acaba sendo necessário, em muitas situações, a realização da estabilização. Essa é uma imagem de tomografia de um paciente meu. Notem que ele tem uma instabilidade, ele tem uma espondilose. Notem que as facetas articulares não estão congruentes, tá, pessoal? Notem que a gente tem um conteúdo protuso aqui. Agora, pensem que bem nessa regiãozinha aqui, passa a caldequina. O que significa, portanto, que esse paciente, obrigatoriamente, tem uma compressão medular. Tudo bem? Esse trabalho, ele traz para a gente, ele mostra, que, na verdade, a estenose lombossacra, ela vai ter muitas alterações, principalmente associadas à protrusão discal. E quando a gente tem uma protrusão discal, a gente tem que lembrar que isso é uma doença discal, e geralmente a gente tem uma falha da nutrição discal. Quando são feitos cortes de uma região óssea, em que há protrusão discal, ou seja, um corte vertebral, é notado que o disco protuso, as regiões adjacentes a ele, apresentam uma esclerose subcondral muito importante. Então, esse disco, ele fica cada vez mais inflamado e cada vez mais mal nutrido. Então, esse disco, ele cada vez mais perde aquela sua propriedade viscoelástica, aquela propriedade comum, e ele vai cada vez mais sendo substituído por tecido fibrótico. Então, ele perde a sua função inicial, ele perde a sua viscoelasticidade, e o osso subcondral, em torno, ele fica esclerótico. Tudo bem? Então, esse trabalho, ele é bem interessante, porque ele mostra pra gente uma avaliação estológica, não só do disco, que era o que a gente estava acostumado, mas do disco, e das suas epífises terminais, das epífises terminais vertebrais. Tudo bem? É um artigo que eu deixo de indicação de leitura. Então, a gente sempre tem que lembrar que a síndrome da caldequina acontece geralmente por protrusão discal, que é uma Hansen tipo 2, que é muito comum em relação à degeneração discal crônica. Antigamente, se falava muito sobre o tipo de lesão discal, antigamente se falava de metaplasia fibroide, metaplasia condroide, a gente sabe que hoje em dia a gente não fala mais tanto sobre isso, a gente assume que a maior parte da degeneração discal, independente se protrusão ou extrusão, de acordo com os novos trabalhos, é por metaplasia condroide. Tudo bem? Isso é mais um detalhe pra vocês. Em relação à estenose lombossacra, algumas coisas são bem interessantes, por quê? A gente tem que avaliar, e muito bem, como está a posição do alinhamento vertebral e das tacetas articulares. Em algumas situações, nós já no raio-x, em que nós realizamos em posição neutra, nós já conseguimos observar um desvio vertebral e uma incongruência entre as facetas articulares. E é por isso que se torna muito importante fazer a imagem radiográfica desses pacientes em diversos posicionamentos. Portanto, quando eu vou encaminhar um paciente para um diagnóstico suspeito de uma instabilidade vertebral entre L7 e S1, causando a síndrome da caldequina, eu devo fazer essa imagem em estresse? Devo. E aí eu pergunto pra vocês, esse paciente, ele deve ser sedado? Sim ou sim? Deve. Talvez até mesmo anestesiado. Tá bom, pessoal? Muitas vezes, essa também é uma imagem de tomografia, nós conseguimos visibilizar isso com muita tranquilidade pelo exame tomográfico, porque a gente consegue ver essa incongruência facetária e esse desvio entre as vértebras. Tudo bem, pessoal? Esse é daquele mesmo paciente que vocês viram no primeiro, logo no começo. Um paciente com uma estenose lombossacra adquirida, sinal de instabilidade vertebral, mau alinhamento vertebral, disco protuso relativamente foraminal, inclusive, mas a gente conseguiria fazer um acesso dorsal nesse paciente e também nós temos incongruência entre as facetas articulares entre N7 e S1. Um caso clássico e característico de estenose lombossacra adquirida por instabilidade vertebral com protrusão discal. Tudo bem? Antigamente se fazia muito diagnóstico por meio de contraste, por meio de mielografia. E é muito interessante, é muito bom. Tanto a mielografia quanto outros métodos como a mielotoma, eles podem trazer para a gente algumas informações relacionadas a isso. Por que eu trago essas imagens para vocês do artigo? Porque aqui, numa vértebra normal, nós vemos a passagem adequada de todo o contraste sem que haja nenhum desvio. Notem sempre, muito importante que vocês, quando vão olhar uma linha de contraste de uma mielo, que vocês olhem tudo. se o contraste ele afila, se o contraste ele expande, se ele afila, onde afila? Do lado esquerdo, do lado direito, na face dorsal, na face ventral. Então, a atenuação da linha de contraste é muito importante. Tudo bem? Se o contraste se torna duplo em algumas situações, como a gente tem, por exemplo, nos divertículos superacnoideus, tá certo? Então, vamos pensar aqui nesse paciente. Notem que a linha de contraste aqui nesse paciente, de repente, ela afilou. A gente perdeu a continuidade dessa linha de contraste. Já quando nós colocamos esse paciente com o membro pélvico pra frente, na mesma posição de epidural, porque abre o espaço, porque permite com que o disco ceda um pouco, notem que a linha de contraste ela se torna contígua. E, portanto, mostra pra gente que existe uma instabilidade. É dinâmico. E se existe uma instabilidade, se é dinâmico, lá no tratamento a gente vai ter que tratar também esse dinamismo. Tudo bem? Vocês conseguiram comparar? Notem aqui a linha de contraste ficando afilada e agora notem aqui a linha de contraste expandindo. Tudo bem? Notem que quando nós jogamos os membros pélvicos do paciente para caudal, a linha de contraste ela volta a sumir. Por quê? Porque você piora a compressão da caldequina porque você piora a protrusão discal relativa. Tudo bem? Não que piore a protrusão discal o paciente vai piorar a partir do exame. Não. Porque nesse momento você não permite com que o disco ceda. Diferentemente quando você coloca os membros pélvicos do paciente para frente na mesma posição da epidural. Tudo bem? Para vocês conseguirem ver esse afilamento da linha de contraste nessa região. E aí a gente tem uma importância bem interessante nessa região que eu vou tratar com vocês no próximo vídeo relacionado tanto à região neurológica quanto ao exame clínico. O que vocês devem esperar nesses pacientes. E a gente vai mostrar para vocês também alguns exames de alguns pacientes meus relacionados à síndrome da cauda equina. Tudo bem? Então no próximo vídeo espero que vocês tenham entendido essa parte do vídeo em relação ao que acontece eu quis trazer para vocês já com o meio diagnóstico já com a mielografia para vocês verem o afilamento já com a tomografia para vocês verem a alteração das facetas articulares para que vocês conseguissem entender o porquê que lá na frente a gente tem que tratar com estabilização a maior parte das situações. Tá certo pessoal? Muito obrigado e até daqui a pouco para a gente conversar sobre a parte mais neurológica e neuroclínica na síndrome da cauda equina. Obrigado! 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 Obrigado!